Daí rapaziada, chique, bacana, isso ali é o Henrique. O tratorista tá descarregando nós aqui em São Domingos do Azeitão. Daqui a pouquinho nós já vamos ficar vazio e vamos atrás de outra carrada. E, ô rapaz, vamos deixar um abraço aqui, ó, pra Lidiana, do Itapajé, no Ceará, o Joselito de Capinzal, em Santa Catarina, o Joselino Teutônia, no Rio Grande do Sul, Matheus Cardoso, do São José do Norte, no Rio Grande do Sul, o Giovanni de Alegrete, a Leila Alves de Brasília, o Erasmo de Araguaína, o Cristiano da Paraíba, ô, tu não vai mandar um alô pra Paraíba? De vez em quando ele pede ali, Paraíba, Paraíba. Essa semana eu já falei no Sapé da Paraíba, homem. O Lucas de Carapicuíba, o Paulo Azambuja de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e o Antônio de Cícero Dantas, na Bahia, já tinha pedido umas tantas vezes, o Alex de Salvador. Valeu, galera, hoje bem rapidão aí, tá bom? Roda a vinheta lá! Então, rapaziada, pra vocês verem como é que é as coisas, né? Tá ali onde eu fiz a entrega ontem? Tá aí, no caso, pra eu voltar, daria 40 km de estrada de chão, né? 40 até na fazenda, e pra voltar, mais 40. Se liga na história. Aí perguntei informação sobre a outra fazenda, é do mesmo dono. Opa, tamo em casa então, não dá pra eu deixar tudo aqui não, tem que ser lado, então tá. Então vamos lá. Aí o rapaz falou pra mim assim, ó, se você voltar por aqui pelo mesmo caminho, vai rodar 40 de chão, beleza. Até aí tô sabendo, e daí? Vai rodar mais 60 de asfalto, beleza. E depois você vai rodar mais 30 de chão, até na fazenda, lá pela cidade. Aí eu fiz as portas, eu digo, tá, então eu tenho 70 km de chão, mais 60 de asfalto, até na próxima entrega. Aí ele falou, não, se você quiser tem outro caminho. Pode seguir reto por aqui, aí vai dar 70 de chão, não, vai dar 80 de chão, direto até na fazenda, 80 de chão, que é esse chão que nós estamos fazendo aqui. Aí eu pensei assim, ó, eu ia ter que rodar 40, com mais 30 lá, 70 de chão, e 60 de asfalto. Então eu deixei de rodar 60 de asfalto pra rodar 10 de chão. Entendeu? Ah, quem diga que não compensa, né? Mas, gente, são 50 km a menos, né? Ah, mas tá no asfalto e tal de que é. Aqui, afrouxa o caminhão todo, né? Porque ele vai bem na lendinha, faz uma mediezinha também. E é 50 km a menos. Aí nós estamos indo ali, fazer a outra entrega na outra fazenda. Com 80 km de chão, com mais 40 que já rodou lá, dá 120 km de estrada de chão diretão. Só que aí, até na fazenda, mas lembra que tem uns 30 pra sair da fazenda até na cidade? Então vai dar 150 km de chão. Essas duas entregas. Aí depois nós temos as outras lá pra nós ver como é que vai ser. Mas olha aí. Já terminou as colheitas. Fazer uma estradinha boa, faz tempo que não chove pra cá também. E eu acredito que isso aqui, quando chove, dá muita lama. Tem muita poeira. Ali pra trás tem aquela poeira fofa, né? Dá uma maçal. Mas aqui tá de boa. Beleza, daqui a pouco nós entramos em contato aí. Maqui pra frete. Une cada vez, une cada vez. Vamos chegar do ladinho aqui pro... O Dafão passar ali. Bora lá, o Dafão tá no nove eixo. Tá pesado. Vamos sair pro lado um pouquinho aqui, passar um pro veixo. Bora lá, bora lá. Tá vindo outro aí, vamos aguardar. Tá vindo outro aí, então vamos esperar. Rapaz, uma vez eu carreguei lá de Maceió pra Russas. Russas lá no Ceará. Carreguei, era município de Rússia, mas era um interiorzão assim. Aí carreguei adubo, adubo ensacado. Carreguei na Terezona lá. Aí, quando eu descarreguei, já era noite, já tava anoitecendo. Aí eu, até hoje eu não entendi ainda. Quem é da região ali pode me falar o que que eu fiz, porque eu não sei ainda. Eu botei no GPS pra eu sair. Aí eu ia sair em Mossoró. Dali eu saí em Mossoró. Mas eu peguei uma estrada tipo essa daqui, ó. E fui me embora. E aquilo anoiteceu e ficou de noite. E acabou tudo e não tinha mais estrada. Tinha lugar que era só uma picada de boi. No meio das árvores, assim, ó. E pau! Eu sei que era altas horas da noite, madrugada, quando eu saí lá fora lá no Mossoró. Sai lá, não tá aquele trevão grandão lá de oposto. Uma vira que sai um pouco pra frente. Acho que era 304, acho que é a BR ali, né? Que vai pra... Que daí sai na 116 ali. Que pega pra... Pra Fortaleza. Ou volta pra Natal, né? Rio Grande do Norte. Então, então, desce... Desce ali a 116, o caminho que nós fizemos semana passada. Eu, até hoje, não entendi aquele caminho ali que eu fiz ali. E o GPS botava que tinha estrada, eu ia olhando, ia olhando. Tava azulzinho. Opa, aqui tem estrada. E eu só visava lá na frente o asfalto. Então, olha, nós vamos sair fora. E pau! Pau, rapaz. Olha aí. Daqui pra lá tá perto. Ó, o cara abre a madeira aí só com uma outra serra. Só cá... Dá pra prancha. Dá umas pontinhas a massa. Ó o soco que dá aqui pra subir. Olha ali o gogó que tem. E lá vamos nós. Com a vassoura da bruxa. Ô, rapaz. E eu aproveitar que eu tô no Maranhão. Estamos no Maranhão aí. Tá todo mundo aí junto comigo. Vou fazer uma piadinha aí. Eu pedi licença ao povo maranhense aí. Vou fazer uma piadinha. Tomara que ninguém se ofenda, né? Mas eu acho engraçado pra caramba. É a Rosiana Sarneide que ligou pro... O José Sarneide, o pai dela. Pai, tem uma enxerta aqui no Maranhão. Metade do Maranhão tá embaixo d'água. Aí o Sarneide pra ela assim, ó. Ô, filha. Qual é a metade? É a minha ou é a tua? É nada. De quem são donos do Maranhão. É verdade? Eu já tô vendo que é mentira. Já tô vendo que isso aí não procede. Só que nós estamos rodando aí dentro do Maranhão aí. Ô, rapaz. Quer ver terreno barato? Ali quando a gente entra pra Tum Tum. Não tem ali aquela subida, aquele topão. Quebra-mola no meio do top ali que mata. E ali quebra o cara no meio. Aí tem um boteco ali, o restaurante, o negócio. Pra o cara almoçar. Na entrada de Tum Tum. Tem umas pacas ali de uns terrenos baratos pra vender. Rapaz, parcelinha de sete e pouco. Duzentos e pouco por mês. Um lote. Já me deu vontade de comprar um lote ali. Eu digo, não, já vamos fazer uma sociedade carrosiana e com o pai dela. Aham. Já vamos virar donos num trechinho do Maranhão. Vou comprar um terreno ali. Mas é sério, fora a brincadeira. Ali tem terreno barato pra vender, rapaz. Cento e pouco por mês. Na hora que eu passar lá, eu vou filmar pra vocês. Eu vou mostrar ali os terrenos baratos que tem pra vender. Lá no Floresta do Araguaia, eu também fiquei de cara. Lá o cara falou que tinha comprado um lote ali. Mas é grande, o terreno é grande, rapaz. Por dez contos. Parcelado ainda. Barato, né? Ah? Deus do livro. Lá na minha cidade, lá na região, lá se o cara quiser comprar um terreno e tiver dez mil reais na mão, ele não pega nem como é entrada. Aham. E nem dá uma conversa pra gente. Ah não, eu quero comprar um terreno aqui. Eu tenho dez mil reais. Não sei, querido. Vai-te embora. Vai, 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 vai. Vou mudar de assunto. Vou falar de futebol, de carro, de qualquer outra coisa. Mas terreno não tem como não negociar com esse 10 contos aí. Não é complicado. Cada região tem o seu preço, né? Lá na Floresta do Araguaia, lá na divisa lá com o Tocantins. De um lado é pau d'arco e do outro é floresta. Não tem a balsa, balsona grande. Lá é bonito. Cheio de voadeira, pra um lado e pro outro, pra lá e tal. Lá é show. É bacana a terra do abacaxi, no sul do Pará. Tem muito lugar ali com terreno barato, né, galera? O Brasil inteiro, né? E não, é vamo que vamo aí, tapetão, caipira. Agora vai de manchar. Ai, buraqueira. Daqui a pouco nós chegamos na tal da fazenda Cíntia, né? Caçando esse bicho. Pegar uma informação. Mas não, vamo pegar informação pra quem? Pra quem? Tem lugar que tem boi aqui. Nem boi não tem. Pra nós perguntar onde é que fica tal da fazenda Cíntia. Mas daqui a pouco nós temos lá, rapaz. Daqui a pouco nós temos encostando por lá. Ai, ai. Ali atrás nós tínhamos passado por uns tops, rapaz. Tinha uns topsinho, umas curvas, umas coisaradas. Falei que não, já tá começando a ficar divertido. Né? Só esse chapadão aí, melhor fazendo aí, não tá tendo nem graça. Aham. E agora sim, agora eu tô maquinado, né? É igual lá no negócio do gelado, lá com aquela mula velha lá, rapaz. Com a caixa quebrada, sem embriagem. A carga toda traseira, sem pneu. Todo virado pras trevas. Não, não. Ali, pá. Tem nem condições, tem nem condições. Agora não. Agora nós temos maquinado. O gelado aqui já mostrou as garra dele lá no Guarulhos, né? Já mostrou que ele é pau-ferro. Aqui é precisão. Ah, eu já não era bem certo antes do gelado, né? Agora com a máquina essa daqui na mama, quem se enfia pelo mata dentro é eu. Ah, um topão daquele do cara, ele ergueu o eixo juntado na marcha e... Aí é divertido, né? É gostoso. O celular tá ligando a temperatura. Trinta e três segundos pra ligar. Vamos ver se vai seguir gravando aqui. Deixa eu ligar ele, senão eu vou perder o vídeo. Calou, rapaz. Hoje a tarde aí tá quarenta graus a temperatura. Eu acredito que essa vai ser a última filmada. Aí nós já estamos chegando perto da fazenda ali, mas é... Mas já tá anoitecendo. Beleza. Olha aí, rapaz, o que que eu achei? Ah, até que enfia. Olha ali. Era o que eu queria, amor querido. Era o que eu queria. Se não tem a placa, nós passávamos direto. Chegando, estamos chegando aí, galera. Estamos chegando aí. Vou jogar agora. Nessa hora eu não vou descarregar mais, né? Mas não dá nada. Tomei um banhão lá na outra fazenda, andando isso aí, que eu tava virado... Calor demais, demais, demais de a conta. Tomamos mais um banho aqui. Vamos ver se filamos mais um rango aqui na fazenda de noite. Hoje de meio dia tava topo pra caramba. E dormimos aí, sossegado, tranquilo. E fizemos descarrego amanhã cedo, mas... Pelo menos já estamos aqui no endereço, é o que importa. Então, rapaziada, chegamos. O negócio aqui é grande. Bem grande. Tem alto extratorzão. Barracão grande, cheio de adubo. Acho que é que tá em bag lá. Deve ser adubo. Uma casa grande ali. Deve ser do capataz forte. Mas é que dá asfaltada aqui dentro. Altos pátios. Não são fracos não, tá? Rodou mais ou menos dali onde eu parei de filmar. Até aqui dentro aqui uns 10, 12 km mais ou menos. Só dentro da fazenda deles ali. Era milho pra todo canto. Beleza, então. Amanhã eu mostro a descarga aí. Rapaz, olha que monstrão. Isso chegou na madrugada aqui. Não sei se eles estavam em algum lugar. Com aquele LED tudo aceso lá. Esclareava mais do que aqueles escânias. Como é que o povo do Nordeste fala ali? O escânias do cabrunco. Com o farol do cabrunco. Ah, tanto faz pra frente como pra trás. Deu uma monteira de luz ali que é uma loucura. Olha que monstro. Cobre 28 ali. A entrega é 50. 50 daquele lá. Ainda vai sair mais um pouquinho aqui. E 10 bombonas. Tirar aquelas altas lá. E mais oito aqui debaixo. Mais ou menos do meio da carreta aqui. Vai ficar cheio. Então, saiu 28 antes. 22 agora. O Macken levou pra lá. E agora nós vamos... Vou levar o caminhão lá pra perto. Pra nós tirar aqueles dois de cima. E mais oito debaixo. Tirar os dez grandão. Bora lá. Pensa no cansaço. Tô cada dia mais gordo. Mais acabado. Pra tirar essa lona. Jogar essa lona lá pra trás lá. Tirar dali de cima e soltar essas cintas. Quase morri pra puxar aquela lona lá pra trás lá. Rapazes tão botando o garfo na... Na carregadeira ali. Pra nós tirar o... Descarregar aqui. Os baldes já saiu tudo. Vamos tirar esses aqui do meio aqui. Baixar aqueles baldes pro chão. Tirar aqueles dois de cima. E aí fechou. Aí vai ficar seis aqui na frente. Que tá em torno dos seis mil quilos em cima dos eixos. E vai ficar... Bombona lá atrás. Em cima dos eixos de trás. Vai dar um... Calcular um pouco o peso. E daí aqueles baldes também que é pesado. Vem aqui pra frente. Então vai dar boa. Vai ficar... Vai ficar vinte mil quilos em cima do caminhão aí. Vai ficar uns seis aqui. Uns seis. Com mais aqueles baldes aqui da frente aqui. Vai ficar uns... Uns nove mil quilos aqui na frente. E o resto mais pra trás em cima dos eixos aqui. Acho que vai dar boa. Daqui ali em balsa. Em balsa sai mais dez mil quilos. A gente tira daqui de trás. Aí vai ficando só ali na frente o restinho. Vai ficar show. E aí vai ficando só ali em cima dos eixos. E aí vai ficando só ali em cima dos eixos. E aí vai ficando só ali em cima. 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 Ô rapaz Hoje eu tô mais judiado que combi de fazenda Deus o livre Barbaridade A situação do cabra Tava muito calor hoje de manhã Não vou botar bota não, vou tomar um banho daqui a pouco A situação do cabra Aí Deus o livre Ah minha coluna, meu braço já começou a doer Bater aqueles baldes lá de cima, vou colocar tudo aqui embaixo certinho Vou colocar um madeirinho em pé atrás Passar umas cordinhas ali Bem apertadinha Nós vamos tirar mais aqueles dois de cima e mais dois ali Que aí é igual eu falei pra vocês, vai ficar Isso aqui em cima da tração Mais aquele monte de peso ali Aí vai sair mais aquele e os dois de cima Aí vai ficar lá na bunda da carreta, o certo não era O certo era tirar os dois lá de trás Mas daqui pra ali Pra balsa vai assim mesmo Porque aí tem que soltar tudo daquelas cílulas, daquelas cordas E tirar a lona e dobrar a lona E assim como tá ali Só vou puxar a lona pra frente de novo, derrubar no chão ali Passar uma cordinha e tudo certo Mas não seria o certo O certo era ter tirado quatro mil quilos lá de trás do último eixo Mas aqui na frente ficou pesadinho Ficou bom, olha a situação Olha a situação do cabra Mas não dá nada A bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário Nós temos conta pra pagar Então vamos tal o pau Rapaziada, gente boa Deus tenha abençoado aí aonde eu chego Isso é pessoal bacana Pessoal educado Gente que sabe tratar a gente Esse carinha aqui é gente boa O senhor tá aqui também Deus seleciona as pessoas pra colocar no caminho da gente, sabia? Hã? Olha aí, olha aí, olha aí Ela tá pegando balde Deus o livre, homem 300 contra um balde desse Vai ficar muito traseiro, não? Ainda vai sair mais dois ali, ó Aquele embaldo desse Ah, vai dar boa daqui a linha em balsa Em balsa vai sair mais dez bombonas dessa grandona, rapaz Aí sim, aí balsa tira de trás pra frente as dez ali, ó Daí vai ficar show Aí fica top Vamos baixar aquela tampinha ali Pro rapaz tirar aqueles mais dois ali Se existe uma coisa que me acha de orgulho É essa carreta com roda disco E esse chassi viga aí, ali, rapaz, ó Aquela ponta daquele chassi lá, ó Quer fazer um para-chocão bonito Dar uma agitinha nessa carreta aí Que eu tenho que dar uma melhorada no molejo dela Mais pra frente aí vai dar certo Eu quero fazer um vídeo pra vocês aí Falando sobre se o... Se o gelado tá pago Se a Arataca tá paga Se comprei à vista Se eu tô devendo O pessoal ali querendo saber E eu vou contar O que que eu devo Se eu devo, se eu não devo Eu vou falar pra vocês aí Como é que tá a minha situação E depois ali contando pra vocês Certo, hein A minha situação Financeira Eu não tô querendo expor a minha vida Vou expor minhas contas pra vocês então, ué Será que o gelado tá pago? Será que essa carreta tá paga? Será que eu comprei à vista? Será que eu fiquei devendo muito? Vou contar pra vocês E oficina? Será que eu devo muito pneu? Será que eu tô devendo muito? Eu vou contar pra vocês A minha situação financeira aí Nos próximos vídeos aí Ô rapaz Só que agora deu ruim O cara aqui Diz que queria saber Que ele queria entrar no meu canal Que tu é doido, homem Entrando em canal de ninguém Entra nada Que negócio é Você tá entrando no canal dos outros? É, tu homem não quer Que entre no meu canal dele, não Ah, é nada Entra no canal, homem Tô morrendo em pé aqui O problema do carregar Entrega Com outras entregas É o remanejo da carga O cara remanejar o peso E lonar de novo Ajeitar de novo Agora eu vou baixar aqui lá Trazer aqui pra dentro desse buraco Que ficou aqui Vou botar mais um compensado Esse aqui Vou botar em pé aqui Passar uma cordinha Pra não ter perigo de cair Vou baixar eles ali Passar uma cordinha E aqui atrás Vai ficar assim mesmo Salona embolada aqui Eu passo uma duas cintas ali Corda e tal Pra segurar aquele monte Que ficou ali de latão Só baixei ele Tirei o remonte Esse aqui não precisa amarrar Daqui ali Tá preso aí dentro E tudo certo Beleza rapaziada Daqui a pouco eu mostro aí No jeitinho que ficou Mais ou menos Pra nós iremos aqui Até a limbalça E aí demos fim ao vídeo Pera aí só um pouquinho Rapaz eu tô morto Como eu falei O problema do fazer entrega Esse remanejo de carga O amarrar tudo de novo Não é pra munito E nem pra comer Eu tô morrendo É só pra não cair o resto Lá em cima lá Ajudar a segurar Beleza Nem o pica-fuma Amarra tão bem amarradinho Ô rapaz Ficam todos com Deus aí Jesus Cristo no coração Permita que o Espírito Santo Clareie os caminhos de vocês Beleza Amanhã a gente mostra Mais um pouquinho Da outra entrega Lá em Balsas Beleza Daqui pra lá Ainda tem mais 60 km de chão E depois mais um pouquinho De asfalto Pra nós chegar lá Valeu rapaz Fui Tudo bom Tchau 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 Tchau